Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Uma mulher colidiu o carro que ela conduzia contra o muro de uma casa na manhã deste domingo, 24 de setembro. O acidente assustou moradores da Avenida Getúlio Vargas, que já foram surpreendidos por outros muitos acidentes. O veículo, uma caminhonete SUV Duster, ficou totalmente destruído. A motorista não usava cinto de segurança no momento do acidente, mas por sorte o veículo possui sistema de airbag que foi ativado com a colisão. A mulher, que não teve a identidade confirmada, teve ferimentos e foi conduzida pela equipe do SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. A brigada militar atendeu a ocorrência e o veículo foi recolhido pelo guincho. A nossa reportagem, muitos moradores reclamaram a falta de um quebra-molas no trecho da Avenida.